Futebol, os atleticanos estão rindo à toa nessa quarta-feira. Também o time ganhou de 5 a 2 do Arsenal da Argentina. E quem não pôde viajar não ficou por fora da festa, não. Torcedores acompanharam a partida nos bares em Belo Horizonte. Este bar na região sul de Belo Horizonte ficou lotado. O jeito foi fechar a rua. Cerca de 500 torcedores empolgados com o segundo jogo do Galo na Libertadores contra o Arsenal lá na Argentina. 3 a 0, Tardelli, Ronaldinho e Jô. Uma grande festa com direito a arregalo doido, bandeirão e até mesmo os polêmicos sinalizadores apareceram. Começa o jogo e a empolgação vira tensão. O Arsenal abriu o placar logo no primeiro minuto. Mesmo assim, a torcida continuou apoiando. E valeu a pena apoiar. Seis minutos depois, comemoração com um gol de empate de Bernardo. Aliás, euforia que se repetiu outras duas vezes no primeiro tempo. Veio o segundo tempo e o show continuou. Vibrações e mais vibrações. E para ficar ainda mais no clima, nada melhor que imitar a famosa comemoração de Ronaldinho e Jô. Final de jogo com o show do jovem Bernard que marcou três gols. O Atlético goleou o Arsenal na Argentina por 5 a 2. Tardelli e Jô também balançaram as redes. O Galo agora tem duas vitórias em dois jogos e está na liderança do Grupo 3. Vai ser campeão da Libertadores? Vamos sim, vamos sim, vamos sim, com certeza. Ao vivo, para comentar essa goleada do Atlético ontem, Everton Guimarães, que narrou a partida pela rádio Band News FM. E aí, Everton, você acha que o Arsenal não esteve bem ou foi o Galo que fez o jogo ficar fácil? Oi, Monique. O Atlético fez o jogo ficar fácil, sim. Pela forma que, aliás, entrou em campo, de cara já sofreu o gol. Aí, quando muitos pensariam ou pensaram que a coisa iria desandar, o Atlético colocou a bola no chão, o Gramado oferecia condição para tocar a bola e o Atlético faz isso muito bem. Com quatro homens de frente, dificilmente o Atlético não buscaria o empate e ele, consequentemente, veio e, naturalmente, a vitória, a caixapante, né? Nem o mais otimista dos atleticanos pensaria numa vitória como a de ontem. 5 a 2 foi além da conta, né? E poderia ter sido demais, oito, não seria exagero. O Ronaldo ainda perdeu o penal, enfim. E a importância, né? Ontem nós destacávamos aqui a questão do Bernardo, a importância do Bernardo no jogo e ele foi, de fato, muito importante, marcando três gols e sendo referência. Quem está muito feliz com tudo isso é o presidente Alexandre Calil, que vê seu pupilo sendo valorizado a cada jogo. E ontem, após a partida, a nossa equipe ouviu o meio atacante Bernardo. Acompanhe. Quero deixar minha marca e quero ser conhecido, acho que, no mundo inteiro. Acho que é o desejo de todo jogador. É lógico que eu quero ser marcado coletivamente, com títulos, também para poder mostrar o quanto é grande o Atlético. Então, é a hora de poder mostrar também o que Deus me proporcionou de melhor, que é jogar futebol. Então, eu venho tentando colocar dentro de campo aquilo que ele me deu de melhor. Ouvir sua transmissão ontem pela Band News FM, excepcional transmissão, viu, Everton? Obrigado, Paulo. Agora, a torcida do Galo deu um show à parte, um espetáculo à parte. Foram milhares de torcedores no estádio em Sarandi. Fantástica a torcida do Galo, né? Extraordinário, Paulo. Mais de 3 mil torcedores ontem no El Viaduto. E isso é muito importante, essa sinergia que é criada entre a torcida e o time. Isso funciona muito bem. A gente viu isso ano passado e o resultado de tudo isso foi um título mundial da Libertadores e, posteriormente, o título mundial também do Corinthians. Isso traz bons fluidos, isso funciona muito bem e tomara que isso continue. E um detalhe, é bom que a torcida do Atlético entenda que é importante que se dispute campeonatos na ponta de cima da tabela. E se caso o título não vier esse ano, nesse ano de 2013, o Atlético disputando ali na cabeça, na ponta de cima da tabela, fatalmente, uma hora ou outra, pinta um título para essa torcida que merece, merece muito. E o Cruzeiro enfrenta no sábado o melhor time do interior no Campeonato Mineiro. Qual a expectativa para a partida? Olha, o Cruzeiro vai enfrentar um aniversário duro, até mais difícil, na minha modesta opinião, que o Guarani. Lá, o Cruzeiro não conseguiu vencer o Guarani e Nova Serrana. O Tom Benz, ele faz, tira muito proveito da modéstia do seu estádio, do estádio que é muito modesto. E aí vem jogar aqui no Mineirão. No Mineirão, o Cruzeiro é soberano. O Cruzeiro venceu os dois jogos que disputou no seu estádio. Então, a gente espera um jogo complicado, mas pelo elenco e essa tal dispalidade técnica que a gente fala tanto aqui, não acredito que o Cruzeiro tenha grandes dificuldades com o Tom Benz, não. É um time encardido, foi montado para trazer muitos problemas. Quem cuida do Tom Benz, cuida com carinho. E além de ter montado um bom time, ganha muito dinheiro com os jogadores que são revelados lá na cidade de Tombos. É um jogo interessante para a gente até testar esse Cruzeiro daqui para frente no Campeonato Mineiro. Tá certo. Obrigada, viu, Everton. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Uma foto do Ganso está causando polêmica nas redes sociais. O Meia do São Paulo publicou uma foto com esta camisa que a gente está vendo agora. Uma blusa azul com o Cruzeiro do Sul no peito. Em pouco tempo, os cruzeirenses brincaram com a situação. Já os torcedores do São Paulo não gostaram nada da foto de Ganso. Seria alguma indicação? Fica a pergunta. Bom, a seguir você vai ver a prisão de dois homens por roubo de combustível. E a decisão da Justiça sobre o pedido de prisão domiciliar para o goleiro Bruno. É daqui a pouco aqui no Jornal Bande Minas. Agora são 7 horas e 13 minutos. E aí E aí E aí E aí